Olá, seja muito bem-vindo a esta meditação guiada. Hoje vamos nos conectar com a nossa respiração através do pranayama, uma técnica milenar de controle da respiração, para acalmar a mente, aliviar o estresse e promover a cura natural do corpo. Lembre-se de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo edificante para seu corpo e mente e se você quiser mais conteúdos como este aqui no canal, deixe seu gostei. Vamos começar. Encontre um lugar tranquilo e confortável. Pode ser sentado em uma posição firme, com a coluna ereta ou deitado se preferir. Feche os olhos gentilmente e permita que o seu corpo relaxe. Comece levando a sua atenção para a sua respiração. Perceba o ar entrando e saindo naturalmente. Não tente mudar nada ainda. Apenas observe o fluxo natural da respiração. Agora, vamos começar com a técnica de respiração profunda. Inspire lentamente pelo nariz, enchendo seus pulmões por completo. E depois, com os lábios suavemente entreabertos, deixe todo o ar sair. Vamos fazer isso juntos mais algumas vezes. Inspire profundamente. E expire lentamente. Cada inspiração traz energia e renovação para o seu corpo. E cada inspiração leva embora a tensão e o estresse. Agora, vamos praticar uma técnica de pranayama conhecida como nadi shodhana, ou respiração alternada. Essa técnica equilibra os dois lados do cérebro, acalmando o sistema nervoso e restaurando o equilíbrio interior. Leve sua mão direita ao rosto. Feche gentilmente a narina direita usando o polegar e inspire profundamente pela narina esquerda. Agora, feche a narina esquerda com o dedo anular. Solte a narina direita e expire suavemente pela narina direita. Inspire pela narina direita. Feche a narina direita e expire pela esquerda. Continue nesse ritmo por mais alguns ciclos, sempre alternando a respiração entre as narinas. Enquanto você respira dessa forma, sinta o seu corpo relaxando cada vez mais. A cada respiração, imagine uma luz suave preenchendo todo o seu corpo. Essa luz pode ter a cor que você preferir. Talvez uma cor que te traga paz e tranquilidade. Sinta essa luz se expandindo a cada respiração, iluminando as áreas do corpo onde você sente qualquer tensão ou desconforto. Cada vez que você soltar o ar, permita que essa tensão seja liberada, dissipando-se como uma névoa. Agora vamos mudar para uma respiração relaxante chamada Ujjayi, ou respiração oceânica. Essa técnica cria um som suave, semelhante ao do mar, e é excelente para acalmar a mente. Para praticar a respiração Ujjayi, inspire profundamente pelo nariz. E ao expirar, contraia levemente a parte de trás da garganta, produzindo um som suave e controlado. Imagine que você está tentando embaçar um vidro com a sua respiração, mas mantendo os lábios fechados. Inspire pelo nariz. E expire com o som suave da respiração oceânica, como de uma onda quebrando-se na praia. Continue nesse ritmo por alguns minutos, sentindo a calma invadir todo o seu ser. A CIDADE NO BRASIL Permita que o som da sua respiração acalme a sua mente, como as ondas que vão e vêm, suaves e constantes. Cada inspiração nutre o seu corpo, trazendo clareza e paz interior. E cada inspiração solta o que já não serve mais, eliminando o estresse acumulado. Agora, solte qualquer controle sobre a respiração e permita que ela retorne ao seu ritmo natural. Sinta como seu corpo está mais leve, mais relaxado e mais em paz. Leve a sua atenção novamente ao ambiente ao seu redor, mantendo essa sensação de tranquilidade dentro de você. Quando estiver pronto, mova gentilmente os dedos das mãos e dos pés. Alongue-se um pouco e abra os olhos lentamente. Que essa sensação de paz e equilíbrio te acompanhe pelo resto do dia. Lembre-se de que você pode voltar a essa prática sempre que precisar. A respiração é sua aliada no caminho para uma mente mais tranquila e um corpo mais saudável. Obrigado por compartilhar esse momento comigo. Namastê.